Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia Meu nome é Moisés Santos, eu sou Brilho Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju Estamos de volta comentando as lições bíblicas, CPAD, lição de adulto E nesse quarto e último trimestre de 2019 Nós vamos comentar a lição que tem como tema O Governo de Deus em Mãos Humanas Que fala sobre a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel Essa é a lição que estudaremos nesse último trimestre de 2019 E essa lição, ela está maravilhosa Tenho certeza que a sua vida, a vida dos seus alunos serão muito, muito bem edificadas Antes de darmos início a essa lição, eu gostaria de fazer alguns pedidos O primeiro pedido é, se você é novo aqui no canal Por gentileza, clica no nome que está aqui por baixo do vídeo Escrever-se E também clica no sininho e marca receber todas as notificações Dessa forma, sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal O YouTube, ele vai enviar uma notificação para você Dessa forma, você vai ficar sempre atualizado com todos os vídeos que publicarmos aqui no canal O segundo pedido é, se gostar desse vídeo, deixa um joinha Muitas pessoas assistem os nossos vídeos, gostam, mas acabam esquecendo de deixar um joinha De deixar um comentário E quando acaba o vídeo, entra um outro vídeo e elas acabam esquecendo de deixar um joinha e um comentário E o terceiro pedido é, deixa um comentário aqui por baixo do vídeo Dizendo de onde você está nos assistindo Qual é o seu estado, a sua cidade, a sua denominação E eu terei todo o prazer em responder a você E será uma bênção para a glória de Deus Também você pode deixar abaixo o seu ponto de vista E dessa forma você estará contribuindo com o canal E também com os nossos amados irmãos que irão assistir esse vídeo E certamente irão ler os comentários para também aprender com você Então vamos para a aula Então vamos para o tema da nossa lição Lição do dia 6 de outubro de 2019 Lição de número 1 Que tem como tema Conhecendo os dois livros de Samuel O texto áureo diz E disse ela Acha tua serva graça em teus olhos Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu E o seu semblante já não era triste 1 Samuel capítulo 1 versículo 18 Verdade prática Nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração Apesar das circunstâncias adversas A leitura bíblica em classe ela se encontra no livro de 1 Samuel capítulo 1 Do versículo 1 ao versículo 8 Eu não vou ler mas você pode acompanhar aí na sua bíblia Se você não tem a lição você pode acompanhar na sua bíblia E se você é professor, superintendente, você tem a lição Você faz a leitura E você faz a leitura também com a sua classe É recomendável Essa lição ela traz quatro objetivos E vamos listar aqui os quatro objetivos O primeiro é Apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel Pontuar a autoria e data de 1º e 2º Samuel Explicar a teologia dos livros de Samuel E o quarto Apontar Samuel como o divisor de águas em Israel Então são esses os quatro pontos que nós iremos abordar nessa lição E vamos para a introdução que é muito importante Que nos diz o seguinte Neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel A partir de seus personagens principais Samuel, Saul e Davi Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis Então isso é muito Fica muito claro Até mesmo porque todos eles falharam Então não eram homens perfeitos Mas eram homens que Deus tinha despertado e colocado à frente do seu povo para dar uma direção Como o livro de Samuel está entre os livros históricos Então seria bom também você pontuar para os seus alunos Todos os livros que estão dentro dessa categoria chamada de livros históricos Mas aqui eu vou pontuar com você como o Antigo Testamento ele está dividido A coleção de cada um dos livros como ele se encaixa no Antigo Testamento E você pode, se assim você desejar, levar para sua classe esse conhecimento e pontuar cada uma dessas divisões e organizações do Antigo Testamento E eu vou mostrar aqui Lembrando que o livro que vamos estudar, os dois livros, 1º e 2º Samuel, faz parte dos livros históricos Só que existem outros livros históricos E começando do Pentateuco A Bíblia está organizada da seguinte forma Os cinco primeiros livros são chamados de Pentateuco Foram escritos por Moisés Então o Pentateuco é composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio A categoria que estudaremos agora, nesse trimestre, que é 1º e 2º Samuel Ele está entre os livros históricos E além dos dois livros intitulados com o nome de Samuel, 1º e 2º Samuel Está outro grupo com 12 livros Então os livros históricos é um conjunto de 12 livros São eles Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, o que estamos estudando 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Nemias e Esté Então esses 12 livros fazem parte de um conjunto chamado de os livros históricos Então recapitulando Os primeiros cinco são o Pentateuco, escrito por Moisés E esses outros 12 são os 12 livros históricos Depois dos livros históricos Vêm os livros poéticos Os livros poéticos são cinco livros Então depois do Pentateuco, dos históricos, vem os poéticos São os cinco que estão entre eles o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão Esses são os cinco livros poéticos Depois dos livros poéticos Vêm os profetas maiores E aqui eu quero resaltar que o fato de ser chamado de os profetas maiores Isso não tem a ver com a relevância do profeta nem das suas profecias Mas o tamanho em si dos seus livros São os livros maiores no caso E esses profetas maiores Existem também cinco livros E esses cinco livros são Profetas Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel Então esses cinco livros estão na categoria de profetas maiores E depois Para encerrar o Antigo Testamento Vêm os profetas menores Que como eu já disse Assim como os profetas maiores não é pela relevância Os menores também não Mas pelo tamanho dos seus livros que são pequenos São também de doze livros São doze livros E estão entre eles O livro de Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abapuque, Sofonias, Ageu, Zacarias E o último livro do Antigo Testamento que é Malaquias São esses os doze livros dos profetas menores Então aqui nesse resumo básico Você já viu como o Antigo Testamento ele é dividido por uma série de livros E os livros que estamos estudando Para finalizar essa reflexão É 1º e 2º Samuel que está entre os livros históricos Então vamos dar continuidade O primeiro tópico Como aqui no livro de 2º Timóteo No capítulo 3 do versículo 16 Deixa muito bem claro A inspiração das escrituras sagradas E como o livro de 1º e 2º Samuel ele faz parte do canão É lógico que eles são livros considerados Inspirados por Deus Todos os 66 livros que fazem parte da nossa Bíblia Sagrada Todos eles são considerados inspirados por Deus E em 2º Timóteo capítulo 3 versículo 16 diz o seguinte Toda escritura divinamente inspirada É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em injustiça Sendo assim Esses dois livros não se trata apenas de fatos históricos Mas sim de algo que foi inspirado por Deus E que mesmo fazendo muitos e muitos anos Milhares de anos que foram escritos Esses livros eles continuam tendo uma grande utilidade Mesmo nos dias de hoje Então temos que ler não somente os dois livros 1º e 2º Samuel E considerar como instruções relevantes para o dia de hoje Como cada um dos livros que fazem parte da nossa Bíblia Sagrada Mas é interessante deixar claro para você que Esses livros 1º e 2º Samuel 1º e 2º Reis 1º e 2º Crônicas Eles foram divididos Quando houve a tradução da Septuaginta Eles acharam por bem em dividir os livros Mas antes era um só livro 1º e 2º Samuel era apenas um só livro 1º e 2º Reis um só livro 1º e 2º Crônicas também um só livro Essa divisão foi boa porque facilitou para nós No estudo fica muito mais dinâmico 2º subtópico 2º subtópico Os personagens principais do livro Há vários personagens importantes nesses livros Mas dentre eles 3º se destacam Samuel o profeta Saúl o primeiro rei de Israel E Davi o homem segundo o coração de Deus A partir desses homens Os livros de Samuel Como os demais da Bíblia Evidenciam o cuidado especial de Deus Bem como suas disciplinas Justiça e misericórdia A fim de Polir a vida dos reis E do povo hebreu Conforme seus propósitos Nesse ponto aqui Eu gostaria de trazer para você Uma informação muito relevante Que está no livro de Provérbios Provérbios capítulo 8 Versículo 15 Observe o que está escrito Por mim reinam os reis E os príncipes ordenam justiça 16 Por mim governam os príncipes e os nobres Sim, todos os juízes da terra Então aqui Deus está deixando muito bem claro Que ele reina através dos reis Em outras palavras É Deus quem dá a oportunidade É Deus quem levanta É Deus quem constitui Os governantes da nação Moisés E Deus levanta um governo corrupto? Lógico que essa não é a vontade de Deus Mas nós vamos entender Por que isso acontece Daqui a pouquinho Quando retornarmos para a história de Saul E vamos ver o povo de Israel Pedindo a Deus um rei Um rei que reinasse sobre ele Como os reis das outras nações Mas para entendermos esses versículos aqui De Provérbios capítulo 8 Versículo 15 e 16 É necessário nós lermos também O que está escrito No livro de Daniel No capítulo 2 A partir do versículo 20 em diante Você pode levar esses textos bíblicos Para a sua classe Que diz o seguinte Falou Daniel e disse Seja bendito o nome de Deus Para todos sempre Porque dele a sabedoria e a força Ele muda os tempos e as horas Ele remove os reis E estabelece os reis Perceba como isso aqui Confirma exatamente O que está escrito Lá em Provérbios capítulo 8 Versículo 15 e 16 Que nós acabamos de ler Lá diz por mim Governam os reis Ou por mim Reinam os reis E aqui diz Ele remove os reis E estabelece os reis Ele dá sabedoria aos sábios E ciência aos inteligentes Ele revela o profundo E o escondido E conhece O que está em trevas E com ele Mora a luz Então aqui fica muito bem claro Que Deus Ele não perde o controle Da situação Mesmo quando Na nação se levanta Um governo corrupto Mesmo quando Na nação se levanta Juízes corruptos Deus continua No controle Lógico que Essa não é a vontade De Deus Que um governo Seja um governo corrupto Que roube a nação Que maltrate As pessoas Essa não é a vontade De Deus Mas por que Deus Permite que isso aconteça Por que Deus Permitiu que isso Acontecesse Na nação de Israel Vamos entender O porquê Nós vamos entender Nessa lição Que O povo Olha para Samuel Profeta Samuel Ele já estava Em uma Idade avançada E o que foi que ele fez Ele coloca Os seus filhos Para Assumir A posição A posição De juiz Porque até então Não existia reis Samuel Ele julgava Israel Como juiz Então ele tinha Esses três ofícios Ele era juiz Ele julgava Israel Ele era sacerdote Ele era responsável Por ungir Por oferecer Sacrifícios E também Ele era um profeta Ele era profeta De Deus E quando nós vamos Para o livro De Livro de primeiro Samuel No capítulo oito Veremos o que estava acontecendo Capítulo oito Versículo primeiro diz E sucedeu que Tendo Samuel Envelhecido Constituiu A seus filhos Por juízes Sobre Israel Versículo dois E era o nome Do seu filho Primogênito Joel E o nome Do seu segundo Abias E foram juízes Em Bezeba Porém seus filhos Olha só Porém seus filhos Não andaram Pelos caminhos dele Antes Se inclinaram A avareza E tomaram presentes E perverteram O juízo Percebe como Os filhos de Samuel Agora Eles estavam Andando Trilhando No mesmo caminho Dos filhos Do sacerdote Eli Então eles agora Já tinham Se desviado Do caminho Do seu pai Assim como Os filhos De Eli Ofenis E Finéas Eles também Tinham Se desviado Dos caminhos Retos Que o seu pai Trilhava No caso O sacerdote Eli Quando o povo Olha E vê que Samuel Estava em uma Idade Avançada E que seus filhos Tinham Se pervertido Eles não Estavam mais Andando Nos caminhos Do seu pai Com justiça Julgando Com juízo Mas deixou Que a avareza Entrasse Em vossos corações O povo procura Samuel E olha o que Ele diz Versículo 4 Então Quando nós Fazemos uma Aplicação Para os dias De hoje Perceba que Aqui Mesmo Com os defeitos Dos filhos Do profeta Samuel A frente Quem estava Reino Para as outras Nações E eles Querem imitar Os costumes E tudo que as outras Nações Agora estão Fazendo Que estão Praticando No caso Eles Viram Que as outras Nações Tinham Reis Mas quem estava Reinando Sobre Cada uma Das outras Nações Era Homens Sobre Sobre Israel Era Deus Continuando A leitura Constitui-nos Pois agora Um rei Sobre nós Para que ele Nos julgue Como tem Todas as Nações Seis Porém Essas palavras Pareceu mal Aos olhos De Samuel Quando disseram Dá-nos um rei Para que nos julgue E Samuel Orou ao Senhor Essa é a postura De um verdadeiro líder Ele nunca toma Uma atitude Sem antes Consultar Qual é A vontade Do Senhor Que venhamos Pegar Essa Esse texto E essa aplicação Para as nossas vidas Que Mesmo Quando As coisas Parecem que estão Fugindo do nosso controle Nós Devemos Orar Pedir orientação A Deus E não agirmos Por impulso Por momento Mas Ouvirmos O que é Que Deus Tem Para Nos falar E quando Samuel Profeta Samuel Vai orar Deus Responde E olha só O que Deus Falou Para o profeta Samuel Versículo 7 E disse o Senhor A Samuel Ouve A voz Do povo Em tudo Quanto Te disser Pois Não Tem Rejeitado A ti Antes A mim Me tem Rejeitado Para Para Eu Não Reinar Sobre Ele Ou seja Para Eu Não Reinar Sobre Este povo Então Perceba Que Embora os Filhos De Samuel Tivessem se Desviado Do caminho Que o Pai Andava Deus Deus Tinha Perdido O Controle Da Situa Eu Não Sei Eu Não Sei Se Deus Iria Fazer Da Mesma Forma Que Ele Tinha Feito Lá Atrás Com Os Filhos De Sacerdote Eli Não Sei Mas Algo Deus Iria Fazer Porque Se Você Está A Frente Da Obra E Você Não Quer Fazer A Obra Ou Se Você Quer Fazer De Forma Relaxada Ou Se Você Quer Está Praticando Coisas Que Desagradam O Senhor E Mesmo Assim Por Causa Da Posição Continuar A Frente Da Obra Meu Amigo Meu Irmão Pode Ter Certeza De Uma Coisa O Seu Tempo Está Chegando Então É Bom Você Levar Essa Reflexão Dessa Mesma Forma Para Sua Classe Que Se Você Está A Frente Da Obra Mas Se Você Está Se Desviando Da Vontade Do Senhor Como Os Filhos Do Sacerdote Eli Como Os Filhos Do Profeta Samuel Uma Hora Deus Vai Dar Um Basto Só Que O Povo Não Quis Esperar O Agir De Deus Então Eles Se Precipitaram E Disser Queremos Um Rei Que Reine Sobre Nós Como As Vamos Ver Ainda Na Continuação Deste Capítulo No Decorrer Deste Capítulo Só Que O Profeta Samuel Ainda Tenta Convencer O Povo O Profeta Samuel Tenta Mostrar A Bondade De Deus A Misericórdia De Deus Para Com O Povo E Que Um Rei Não Teria A Mesma Bondade E A Mesma Misericórdia Que Deus Tem Vamos Ver O Que Foi Que O Profeta Samuel Falou Versículo Doze Do Capítulo Oito De Primeiro Samuel Vamos Ler A Partir Do Versículo Onze E Diz Este Será O Costume Do Rei Que Houver De Reinar Sobre Vós Olha Só Ele Tomará Os Vossos Filhos E Os E E Para Os Seus Carros E Para Seus Cavaleiros Para Que Corram Adiante Dos Seus Carros E Os Por Por Príncipes De Milhares E Por Cinquentários E Para Que Lavrem A Sua Lavoura E Seguem A Sua Cega E Façam As Suas Armas De Guerra E Os Petrechos De Seus Carros E Tomará As Vossas Filhas Para Perfumistas Cozinheiras E Padeiras E Tomará Olha Só E O Melhor Das Vossas Terras E Das Vossas Vinhas E Dos Vossos Olivais E Os Dará Aos Seus Criados E As Vossas Sementes E As Vossas Vinhas Dizimará Para Dar Aos Seus Eunucos E Aos Seus Criados Também Também Vossos Criados E As Vossas Criadas E Os Vossos Melhores Jovens E Os Vossos Jumentos Tomará E Os Empregará No Seu Trabalho Dizimará O Vosso Rebanho E Vós Lhe Servireis De Criados Olha Só Olha Só Até Aqui Nós Só Estamos Vendo Que Consequências O Profeta Samuel Está Mostrando Todas As Desvantagens Que Eles Teriam Em Ter Um Rei Em Outras Palavras Vocês Vão Pagar Impostos E Não Vão Poder Reclamar E Quando Vocês Reclamarem Olha Só O Versículo 18 Então Naquele Dia Clamareis Por Causa Do Vosso Rei Que Vós Houver Des Escolhido Mas O Senhor Não Vos Ouvirá Naquele Dia Você Pensa Que O Povo Se Convenceu Mesmo Com Todos Esses Argumentos Olha Só O O Povo Diz Porém O Povo Não Quis Ouvir A Voz De Samuel E Disseram Não Mas Haverá Sobre Nós Um Rei Não Queremos Mais Da Forma Antiga Uma Anarquia Não Queremos Agora Uma Monarquia Teocrática E Olha Só Versículo 20 E nós Também Olha Só Tipo Ah Até Aqui Você Só Mostrou Desvantagem Mas Nós Também Nós Também Seremos Como Todas As Outras Nações E E Nos 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 Julgará E Sairá Adiante De Nós E Fará As Nossas Guerras Olha Só Que Coisa O Povo Agora Queria Imitar As Outras Nações Será Que Tem Uma Similaridade Com O Que Está Acontecendo Hoje Dentro De Nossas Igrejas Onde Ao Invés De Nós Sermos Governados Por Deus E Sermos Guiados Por Deus Para Influenciar As Outras Nações A Se Converter E Aceitar O Nosso Deus Como O Seu Rei Como Seu Governador Como Seu Dominador Nós Estamos Agora Querendo Imitar Os Costumes Das Outras Nações Queremos Andar De Qualquer Forma Queremos Andar Da Mesma Forma Que Os Ímpios Andam Queremos Cortar O Cabelo Da Mesma Forma Que Os Ímpios Cortam Queremos Vestir As Mesmas Roupas Que Os Ímpios Usam Queremos Fazer Exatamente As Mesmas Coisas Ou Seja Estamos Imitando Os Costumes Das Outras Nações Assim Como O Povo De Israel Decidiu Nesse Exato Dia Olha Só Como É Perigoso Quando Você Deixa De Ser Guiado E Que Deus Ele Reine Sobre A Sua Vida Para Você Querer Que Os Reis Das Outras Nações Reine Sobre A Sua Vida Isso É Muito Perigoso Você Acaba Caindo Em Um Laço Muito Perigoso Aí Agora É Onde Entra A História Do Rei Saúl Você Já Ouviu Alguns Pregadores E Alguns Ensinadores Dizer Que O Rei Saúl Não Foi O Rei Escolhido Por Deus Você Sabia Que Isso Não É Verdade Que Isso É Um Equívoco O Rei Saúl Ele Foi Escolhido Por Deus Mas Com Uma Condição Israel Queria Um Rei Queria Um Homem Reinando Sobre Eles Então Deus Decidiu Escolher Um Homem Que Aos Olhos De Israel Parecesse O Homem Perfeito Para Reinar Um Homem Que Era Alto Forte E Homem De Guerra Essas São Algumas Das Características Do Rei Saúl Um Homem Muito Alto Muito Belo Um Homem De Guerra Um Muito Bom Na Guerra Então Deus Disse Olha Vou Escolher Um Homem Isso Não Está Na Bíblia Mas É Uma Interpretação Minha Vou Escolher Um Homem Belo Forte Bom Na Guerra E Vou Colocar Para Reinar Sobre Eles E Eles Verão Que Nenhum Homem Aqui Na Terra Será Capaz De Reinar E Governar Da Mesma Forma Que Eu Senhor Reino E Governo Sobre Eles E Olha Só Para Mostrar Que O Que Eu Estou Falando É Verdade Ainda No Livro De 1 Samuel Capítulo 9 Versículo Você pode ler o capítulo todo para você entender a história Mas o versículo 15 Diz assim Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel Um dia antes que Saul viesse Dizendo Amanhã A estas horas Te enviarei um homem da terra de Benjamin O qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel E E ele Livrará o meu povo Da mão dos filisteus Porque tenho olhado Para o meu povo Porque o clamor chegou a mim E Quando Samuel viu a Saul O Senhor lhe disse Eis Aqui O homem De quem Já tenho dito Este Dominará sobre o meu povo Como não foi Deus quem escolheu Saul Para reinar sobre Israel Se é exatamente o que o texto está dizendo Se lá na frente Saul se corrompe Deus não tem nada a ver com isso Moisés Mas Deus não já sabia Sabia Mas Deus queria mostrar para o povo Como eu já disse Que o homem mais belo Mais perfeito aos olhos de Israel Mesmo assim Ele era falho Ele era imperfeito Como logo aqui Na introdução Nós vemos o seguinte Samuel Saúl e Davi Perceberemos que Os líderes do passado Não eram infalíveis Ou seja Não eram perfeitos Eram sujeitos A falhas Da mesma forma Saúl não foi diferente E Quem Quem costuma ler a Bíblia Sabe muito bem A forma É como Saúl Ele começou A se distanciar Se afastar Sendo reprovado E reprovado E E o final que ele teve Um final muito Muito triste Mas Vamos dar continuidade Para o propósito De primeiro e segundo Samuel O propósito De primeiro e segundo Samuel É relatar a história Do reinado de Israel Partindo do estado Da anarquia Da anarquia Para a monarquia teocrática Ou seja Na anarquia O povo Ele não tinha um rei Para cobrar imposto Pesado Pesado Como nós vimos aqui No capítulo 8 De primeiro Samuel Em outras palavras O poder Estava na mão do povo Ninguém reinava Sobre eles Deus levantava O suiz Guerreava Suas guerras Libertava o povo Mas o poder Mas o poder Ele vai Ele vai Ele vai Pegar E você Não vai Poder Reclamar Não vai Reclamar E se reclamar Deus não vai Ouvir Porque foi vocês Quem escolheram Eles para Reinar Sobre vocês Uma das lições Mais preciosas Que esse livro Que esses livros Nos ensina É que Obedecer É melhor do que Sacrificar Guarde esta palavra Obedecer Sempre é melhor Do que Sacrificar Segundo tópico Autoria e data O nome de Samuel Significa Nome de Deus E o título Dos livros Que levam O seu nome Revela Uma figura Protagonista Para contar A história Do povo de Deus Segundo alguns Estudiosos Do Antigo Testamento E do aspecto Externo Dos livros As duas obras São anônimas Assim como Os outros livros Históricos Entretanto De acordo com Os capítulos 1 ao 24 De 1 Samuel O filho de Ana Pode ser apontado Como autor E os demais capítulos Atribuídos Aos profetas Natan e Gade E aqui Eu gostaria De trazer Uma Uma explicação Sobre Esse ponto Muito importante Alguns estudiosos Acreditam Que O livro De 1 Samuel De 1 Samuel Que como você já sabe Que era um só livro Foi dividido Mas era um só livro Ele Samuel Não é Não é o autor É anônimo Não sabe De certeza Só que De acordo com O capítulo 1 Até o capítulo 24 Dá-se a entender Que A autoria Pode ser atribuída Ao profeta Samuel Filho de Elcana E Ana Só que os outros Capítulos Tipo Capítulo 25 Em diante Do Primeiro Samuel E os E os demais E os outros capítulos Do segundo livro Não tem como ser Atribuído ao profeta Samuel Por que? Olha só Aqui no capítulo De número 25 É Narrada a morte Do profeta Samuel Então não tem Não tinha como O profeta Samuel Escrever Do capítulo 25 Até O capítulo 31 Tendo em vista Que ele Morre No capítulo 25 Então o mais provável É que ele escreveu Somente até o capítulo 24 Porque no capítulo 25 Ele morre Como ele narrou A É A morte dele Porque aqui diz assim Capítulo 25 De primeiro Samuel E faleceu Samuel E todos os filhos de Israel Se juntaram E o plantearam E o sepultaram Na sua casa Em Ramar E Davi se levantou E desceu ao deserto De Paran Então veja aqui Não tinha como ele narrar Da mesma forma que Moisés Moisés Não tinha também Como narrar O último capítulo Do Do livro de Deuteronômio Tendo em vista Que ele Ele também morreu Como ele Narrou A sua Própria Morte Seu O seu funeral No caso Dá-se a entender Que foi Josué Quem escreveu Narrou a morte De Moisés Da mesma forma Que Aqui está sendo Atribuída Esses Atribuídos Esses outros Capítulos Do Primeiro livro E do segundo livro Ao profeta Natan E ao profeta Gade O profeta Natan É O mesmo Profeta Que Repreendeu O rei Davi No caso Do adultério Com Batisseba A esposa De Urias E o profeta Gade Também É o profeta Que Ele profetizou Várias vezes Para o rei Davi Assim como o profeta Natan Só que no livro De No livro De Segundo Samuel Segundo Samuel Capítulo Vinte e quatro Versículo Onze Em diante Nós vemos O profeta Gade Também É entregando Uma profecia Muito Pesada Para o rei Davi Quando ele faz O censo De Israel Olha só Segundo Samuel Capítulo Vinte e quatro Versículo onze Levantando-se Pois Davi Pela manhã Veio a palavra Do senhor Ao profeta Gade Vidente de Davi Dizendo Vai E diz a Davi Assim diz o senhor Três coisas Te ofereço Escolhe uma delas Para que te faça Veio pois Gade A Davi E fez-lo Saber E disse-lhe Queres que sete anos De fome Te venham A tua terra Ou que por três Meses Fujas diante De teus inimigos E eles te persigam Ou Que por três Dias Haja peste Na tua terra Delibera agora E vê Que resposta He de dar Ao que me enviou Então disse Davi A Gade Estou Em grande Angústia Porém Caiamos Nas mãos Do senhor Porque Muitas são As suas misericórdias Mas Nas mãos Dos homens Não caia eu E aí Vem uma matança Sobre O povo De Israel Então Aqui Entra a figura Do profeta Gade Como Um Um personagem Muito importante Desse livro Também como Profeta Natan Só que Os três Personagens Principais São Profeta Samuel O rei Saúl E também O rei Davi O homem Segundo Coração De Deus Mas aqui Nós entendemos A importância Desses dois Homens O profeta Natan E o profeta Gade Que é Candidatos Muito Fortes A autores Dos restantes Dos capítulos De primeiro Samuel E do Segundo Livro Vamos adiante A data A data Dos livros Os estudiosos Apresentam as datas Entre 1100 e 970 Antes de Cristo Essa data Marca os Acontecimentos Históricos Desde o Nascimento De Samuel Ao término Do reinado De Davi Assim cresce Que Samuel Nasceu em Aproximadamente 1100 a.C. E começou A exercer A função De líder Provavelmente No ano De 1070 E aqui Talvez você Não saiba Eu acredito Que saiba Mas por via Das dúvidas Quando nós Vemos aqui 1100 Olha só Cresce Que Samuel Nasceu em Aproximadamente 1100 a.C. E começou A exercer A função De líder Provavelmente No ano De 1070 Então Deveria Ser Subindo Mas aqui Está descendo Porque Os anos Eles Eram contados Na ordem Decrescente Então Por isso Que Samuel Nasceu Em aproximadamente 1100 E começou A exercer A função De líder Provavelmente No ano De 1070 Porque era Decrescente Depois De 5 anos Que o sacerdote Ele havia Morrido Os especialistas Do antigo Testamento Afirmam Que o reinado De Davi Foi entre 1010 E 970 A.C. Assim Podemos avaliar Que o período Geral dos livros De 1º E 2º Samuel É de Aproximadamente 130 A 140 Anos Alguns dizem Que O primeiro livro De Samuel A história Ocorreu Em um período De 100 Anos E o Segundo livro Em Um período De 40 Anos Então Vai ficar Entre 130 A 140 Anos Toda A história Que está Registrada No livro De 1º E 2º Samuel Elas Ocorreram Em um período De 130 Anos Então Você leva Essa informação Também Para a sua Classe A situação Espiritual Samuel Cresceu Em Siló Nesse lugar Praticava-se Os mais degradantes Pecados Pelos filhos Do sacerdote Eli A idolatria E a imoralidade Eram os pecados Dominantes Na nação 1º Samuel 7 3 Em Israel O sacerdote Do povo Era Eli Mas ele Se deixou Levar Pelos filhos Honrando-os Mais que ao Senhor Deus Ele Não lhes Aplicou A disciplina Necessária Mesmo Sabendo De todos Os atos Pecaminosos De seus Filhos 1º Samuel Capítulo 2 Versículo 29 E você pode Ler Para entender Quais eram Os pecados Que eles Estavam Praticando Esse Ministério O ministério Sacerdotal Do seu pai Eles Dariam Continuidade Mas quando Eles Decidem Se desviar Do caminho Que o seu pai Andou Porque nós Vamos ver Que o erro De Eli Foi apenas Não punir Os seus filhos A Bíblia Não vai dizer Que Eli Andava aprontando Se desviou Do caminho Do Senhor A Bíblia Não vai dizer Isso A Bíblia Ela Vai mostrar A fraqueza De um sacerdote Já Envelhecido Estava Avançado Em idade E já Tinha perdido O controle Sobre a sua Casa Tinha perdido O controle Total Sobre os seus Filhos Ele até Chama os seus Filhos E ele Aconselha Mas existe Momento De você Aconselhar E existe Momento De você Dar uma Repreensão Mais Dura E quando Você Vê que seus Filhos Estão aprontando E isso Não serve Somente Para os seus Filhos Aqui está Falando Sobre o Sacerdote Aqui está Falando Sobre O zelo Com a Obra do Senhor Aqui serve Para pastores Aqui serve Para obreiros Para líderes De grupo E Pessoas Que Por exemplo O pastor Que está A frente Da obra Mas ele Está vendo As pessoas Fazendo a Obra De qualquer Maneira Por exemplo Pessoas Adulterando E cantando Nos grupos Obreiro Adulterando E tendo oportunidades De cantar De pregar Como se nada Tivesse acontecido Então Pessoas Que estão Se prostituindo Pessoas Que estão Fumando Que estão Bebendo Que estão Aprontando É E ele E ele Está sabendo Disso Mas Ele Como se Estivesse Passando A mão Na cabeça E Isso Acaba Prejudicando A obra De Deus E quando A obra De Deus Ela é Prejudicada Com certeza Haverá Consequências Lembremos Do que Aconteceu Na guerra Quando Josué Sobe Para lutar E Acã Ele Tinha Pego Uma capa Babilônica Ele tinha Pego O prato Ele tinha Pego Ouro Ele tinha Escondido Debaixo Da sua Tenda Existia Anátema E aquele Anátema Atrapalhou Impediu Que o povo De Israel Ganhasse Aquela peleja Contra A cidade De Ai Um povo Pequeno Um exército Pequeno Colocou O exército De Israel Para correr Por causa Do anátema Da mesma Forma Que aqui Neste Período Era um Período Muito Turbulento Era um Período De crise Espiritual No No meio Do ministério Sacerdotal Os homens Que conheciam A lei Que conheciam Os mandamentos E que tinha A função Destruir o povo E mostrar ao povo O caminho Que deviam andar Eles estavam Desviados O senhor Vai chamar Que eles Vai dizer Que eles eram Filhos De Belial E que não Conheciam Ao senhor Como podem Dois sacerdotes Que foram criados Ali ao lado Do seu pai Sendo Instruídos Diariamente Sobre o zelo Sobre as funções Que tinham Que exercer Na casa Do senhor Agora Esses homens Eles Não conheciam Ao senhor Eram Filhos De Belial E isso Vai Acontecer Um dia Pessoas Que estão À frente Da obra Pessoas Que acham Que estão Fazendo a obra Mas estão Fazendo a obra Como os filhos De Eli E naquele Grande dia Quando eles Se depararem Diante do senhor E dizer senhor Profetizamos Em teu nome Em teu nome Nós fomos Evangelizar Nós expulsamos Demônios Nós operamos Milagres E maravilhas O senhor Vai dizer Apartai-vos De mim Maldito Eu não Vos conheço Vocês são Filhos De Belial Vocês se Desviaram Dos meus Caminhos Dos meus Mandamentos Vocês Largaram A minha Presença Então eu não Te conheço Vocês nunca Me conheceram Também A partir do Momento Que vocês Largaram Os meus Ensinamentos A minha Palavra E andaram Por caminhos Tortuosos Vocês deixaram De me conhecer Então isso é Muito importante Leve para sua Classe Essa reflexão E Samuel Um divisor De águas Um momento De crise Espiritual Samuel Aparece No cenário Bíblico Veterotestamentário No momento De Uma grande Crise Espiritual O trabalho Desse servo Do senhor Não seria Fácil Pois ele Desempenharia Um papel Fundamental Na transcrição Do período Dos juízes Para a Monarquia Assim ele Orienta o povo Para promover A construção De uma unidade Nacional E espiritual O profeta Juiz E sacerdote Samuel Foi o homem A quem Deus escolheu Para falar Julgar E representar A nação De Israel O povo Escolhido Por Deus Então em um Momento De crise Espiritual Onde Era Necessário Um Homem Que estivesse Diante De Deus Com visão E com Ousadia E com autoridade Para guiar o povo E Deus Agora Levanta O profeta Samuel Ana Ela estava Precisando De um filho Mas Deus Naquele momento Estava precisando De um profeta De um sacerdote E de um juiz Para julgar o povo Então perceba Que Deus Sempre Está No controle Da situação Em um momento De crise espiritual Na sua igreja No seu ministério Pode ter certeza Que Deus Está no controle E se Alguém Está fazendo De qualquer forma Deus Vai tirar E vai levantar Outro Para fazer E fazer Melhor Então Essa é A reflexão E o Ensinamento Dessa lição De número 1 Se você gostou Deixe o joinha Se inscreva no canal Deixe um comentário Por baixo Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Nos grupos De WhatsApp Da sua igreja Com seus amigos Familiares Eu tenho certeza Que esse ensinamento Vai edificar Muitas vidas Então que Deus Em Cristo Vos abençoe Próxima semana Se o Senhor Permitir Estaremos aqui Com a lição De número 2 Que tem Como tema O nascimento De um líder Profético Em Israel Deus abençoe Um forte abraço Um beijo no coração E fica com Deus Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.